O meu universo, o que é sentir? Regrume e despeço, a noite é o dever Como o universo, o lá respirar O sopro transverso, as notas do ar Como o submerso, o ar refletir Silêncio e tropeço, fogo de abadir Corpo que absteço, nervosa em torre É puro extropeço, das notas do mar O meu universo, sem tudo sentir O mundo é todo verso, nada de morrer Se encontrou verso e fora do abadá Nela é todo verso que ele lança ao ar Como tudo existe, eu não sei dizer Sei que isso existe, apenas o ser Eu que não sou nada, nada levador Da vida entorrada, da fama, do amor Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.